Mas a novela de hoje é mesmo da vida real Dilema número 1 Um amigo Dá-te a possibilidade, Pedro Torchas, de fazer uma puxada de sinal de televisão por cabo TVC onde de resto tu já trabalhaste Ou então, por exemplo, tem códigos de HBO e Netflix, aquilo que tu preferires Dificilmente alguém descobrirá Acetas essa malandrice De uns códigos que te dão Netflix ou HBO de borda Sei lá, sincero Esta gargalhada já diz tudo É pá, eu sou de uma geração de pirataria, mano O que é que tu achas? Não, agora posso fazer Reupar CDs Ah pá, então não era, man Era numa altura que... Mais porque éramos pobres Portanto, se querias para coisas, tinhas de camar Eu não vou aqui assumir nada Porque há coisas que todos nós já vimos E até estamos em casa a gravar Temos a televisão por cabo É um episódio que ficou mal gravado E pá, uma pessoa quer ver o episódio Claro Ouvi falar das histórias É pá, pronto Então, se alguém, por exemplo, fazer download ilegal de um espetáculo teu É pá, fazem Eu estou na rua Eu tenho vídeos meus de todo lado E eu tenho que ter um cuidado Não posso fazer nada de mal Que aparece logo em todo lado É pá, é assim Nós tentamos que não aconteça Mas acontece O que podemos é apelar às pessoas É pá, não façam isso Não façam Não façam Tá bem Não façam E isso é sempre... Eu acho que as pessoas devem ter acesso às coisas Se a pessoa não tem possibilidade financeira É pá, é como estamos a dizer Roubar para comer Não é pecado Roubar para aprender Dilema número 2 Tens a hipótese de ser o maior busker internacional Para quem não sabe Busker é o nome que se dá aos artistas de rua Sim, sim No estrangeiro No estrangeiro Mas, para isso Para seres o maior busker internacional Nunca mais podes fazer televisão na vida Tu aceitas? Isto é a escolha mais fácil do mundo Claro Televisão É que há uma coisa que eu tento explicar às pessoas Televisão, cinema, rádio São meios de passar o teu trabalho E não um objetivo Ah, eu quero fazer televisão Mas o que é isso de querer fazer televisão? Tu queres é fazer espetáculos Eu já fiz rádio Eu já fiz cinema Já fiz tudo Eu gosto é de fazer coisas Agora, televisão, rádio, a rua São meios E se me dissessem assim Nunca mais podes fazer espetáculos na rua Para fazer-se televisão Eu disse Então, olha que se lixa a televisão Eu adoro Adoro fazer espetáculos As coisas que acontecem As pessoas chegarem Epá, não Isso, o espetáculo na rua É das coisas que eu nunca conseguia Não fazer Muito bem Dilema número 3 Tens um contrato de 6 meses Freelance Para consultoria de humor Em várias empresas Quanto a oferecer um contrato permanente Por exemplo Numa Deixa-me pensar Isto aí Estava aqui a televisão Agora vou ter que me dar Podias ser Sei lá Podias ser programador de um festival Boa Por um valor chorudo Assim mesmo Abandonas o freelance de imediato Ou a liberdade é a coisa mais importante É a liberdade é a coisa mais importante O poder não fazer nada Pai, é espetacular E sabes o que é que é? Eu agora Eu agora até vou escrever um livro Por isso Não copio esta ideia Que é Eu acho que estou na idade dos paraquês Tens a idade dos porquês Não é? Sim Eu estou na idade dos paraquês Ah vai fazer isto Para quê? Se fizeres isto Vais ganhar dinheiro Mas para quê? Compras um carro Eu preciso do carro Começas a andar para trás Eu não preciso fazer aquilo Para quê? Para que é que eu vou fazer aquilo? Para que é que eu quero aquilo? E é uma coisa que eu agora estou O dinheiro Já há aquela fase O sucesso Ter muito sucesso Aquela de ser ultra conhecida Já passou Quando és mais novo Tens uma sede Já vou ganhar um Oscar Quando chegas às 47 Já estás É pá Só quero viver mais um ano Sem dores Mais um ano sem dores Mas tu no outro dia Tiveste uma expressão muito boa Que foi Oh Ana Às vezes tens que parar E cheirar as flores É Não é Não é o que eu tento fazer Ainda agora Vou convidar-me para a Nova Zânia Para um festival Vou estar num festival em janeiro Na Nova Zânia Vê lá se faz lei Acontece outra vez alguma coisa Já não vou àquela terra Já não vou àquela terra Que aquilo é E disse a Raquel Vamos lá Vamos um bocado mais cedo Ah então vamos O festival é no fim do mês Ah mas é dia 15 Qual dia 15? Vamos passar o fim de ano Na Nova Zânia Então de repente vamos Entretanto Um produtor que eu conheço Não queres vir passar o fim de ano Ao Dubai Fazer espetáculos no Dubai Se calhar vamos para o Dubai Então esta liberdade De andar por aí Porque esses festivais Tu não ganhas dinheiro Eles Pagam-te as despesas Oh desculpa Faz mal Mas dá para estares a curtir Andar pelo mundo a curtir Pai é espetáculo E o artista da rua Tem uma coisa que é diferente É Tu quando és turista Estás a visitar Quando fazes espetáculos de rua Numa cidade Começas a fazer parte da cidade É completamente diferente Parece ser um banco de jardim É É isso A relação As pessoas conhecem As pessoas falam contigo É o artista da rua É vá Toma lá Coma aí uma sã Então fora de Portugal E Portugal tem muito preconceito Associado a isto Mas o que tu dizes às pessoas Que acham que o artista de rua Faz uma arte menor É como tudo Há vários artistas de rua Às vezes um gajo Só ali a tirar umas bolas Com o cão todo a rafeiro ao lado É pá É como tudo Nem tudo Nem toda a gente faz rádio bem Nem toda a gente faz Pai quando vês os artistas de rua De alto nível Eu tenho um amigo Que deixou o circo de soleio Para ser artista de rua E anda pelos festivais Entre as televisões Porque há uma primeira divisão É pá É uma arte como outra qualquer Mas Aquela Já me aconteceu Estar a fazer um espetáculo de rua Cá em Portugal E uma pessoa Este não era o da televisão É O que lhe aconteceu? Coitadito Dá-lhe a correr mal Não dá Olha para ele ali Olha ele na rua Olha ele na rua Coitadito Coitadito Dá-lhe uma moedita Dois euros Não Dois euros é muito Dá-lhe cinquenta cento Isso é uma boa pergunta Quanto é que as pessoas dão? Ah pá Isto depende Em Portugal Em Portugal Se deram já é uma cento Não Bora bem O português é O espetáculo da rua Tu pagas no fim O português é Eu já vi Eu já vi o espetáculo Ninguém me obriga agora Ninguém me obriga Eu vou-me embora E já vi Eu já vi Está visto Não temos ver E a pessoa Está já visto Está visto Então bom Último dilema Dilema número 4 Tem a ver com a nudez Com a nudez O teu vizinho Do apartamento Do outro lado da rua Insiste em fazer Yoga Nu Tu sabes Que ele está Em casa dele Ok Mas tu preferias Que a Raquel E as visitas Não vissem isso ao jantar Queixas-te ao senhorio Do prédio em frente Mas porquê que eu preferia Que as visitas Não vissem isso Acho que é espetacular Ter um vizinho nu Mas todos os dias Até convidava Era mais gente Man vamos cá Um jantar com a nudez Estou horrível Mas está no carro E sabe também faz isso Está ali alguém nu Eu não quero ficar a ver Vamos sentar aqui Deitar um pacote de patatas Mas não é Eu até fazia jantar Os de nudez Todas as sextas-feiras Vinha aos amigos Também Ele estava a fazer yoga E aí amigo Vai começar agora Hoje é mais tarde Hoje é mais tarde Mandamos em pizzas Frangues assados Já mandamos a mirar Era para o gajo O gajo dobra-se bem Epa Não sabia que conseguia fazer aquilo É sério Eu sou convidado Se a pessoa está à vontade Se está na casa dela É aquelas coisas Se eu estou a olhar Eu é que estou a olhar Para a casa dele Como é que eu posso Estar a ficar Não é Aquelas que vão aos sítios Ai fiquei ofendido Tu não vá Man Pedro Dossos Não cortar Aos pecados